Olá, tudo bom, galera? Porcada aí, galera. Vou mostrar ali pra vocês hoje como é que tá o andamento ali da costa da obra ali, pra tá ampliando mais a criação. Tá vendo? Uma porcada aí pra vocês. Vamos lá. Vou mostrar ali, galera. Como é que vai ficar ali? Pessoal aí que acompanha o canal, tá por dentro aí. Como é que tá o desenvolvimento da granja, qual os planos nossos, projetos. Nossos planos é crescer, né, pessoal? Que eles abençoarem, tudo dar certo. Crescendo. Aqui, pessoal, vai ser uma baia aqui, grande aqui pra engorda. Já pega 40 animais. Certo? Aqui vocês podem ver como é que vai ser. Aqui tá fazendo aterro. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Aqui os ninhos já começaram a aterrar. Pra pegar a caída toda pra lá. Aqui nós já fizemos um esquema aqui pra ficar... Quando você vai tocar animais pra tirar água, vai ficar muito demais por baia. Pra ficar mais estreito pra você tocar, fica melhor. Pra carregar. Entendeu? Aí fica melhor pra você tá mexendo com animais. Se a baia for quadrada, a baia toda quadrada é ruim. Pra você movimentar, tirar animal. Esse filho, sem querer sair, fica correndo na baia, pra você até machucar. E aqui não. Você faz estreitando. Tipo uma... Uma seringa aí de... De curral aí. E é melhor pra você movimentar animais. Aqui como vai ficar muitos animais. Uma baia só. Que é pra 40 animais. Essa baia aqui. Ela aqui vai pegar uma teja ainda alta. Pra que ela caia toda pra lá. Ali vai ter uma canaleta ali assim. Bela na parede. Pra cair lá no esgoto. Pra ir pra lá. Certo? Que é o plano nosso esse aqui. Que vai ser... Que vai ser... Vou botar aqui umas... Seis chupetas. Cinco chupetas. Cinco, seis chupetas aí. De água à vontade. Que já tá no jeito da canaleira, né? Vai ser limpado aqui. Vai vir cair nesse... Nesse duto aqui, ó. O esgoto. Ali vai ser engorda. Aqui vai ser uma baia de... Botar matriz. Solteiro. O revolutor. Como eu já mostrei antes no vídeo. Aqui também. Aqui, pessoal. Vai ser... Uma ala de... 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 De maternidade. Aqui é pra cinco. É... Baia. Cinco caiolas aqui pra pegar. Aqui tem outra baia. Botar matriz. Aqui vamos botar o piso. Suspensa aqui de... 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 De plástico mesmo. Com a... Com a viga de fibra de vidro. E aqui o seu sistema de esgoto. Onde vai cair. Certo? Então, vocês ficam já... Iam pra puxar água pros... Pra patas chupetas. Já mostrei pra vocês aí. E o sistema é isso aí. Lá vai ser... Engorda. Futuramente, não fazer uma creche. Aumentar a creche ali, nós temos que fazer uma creche. Nós estamos pensando ainda. Nós vamos fazer lá. Uma creche. Nós estamos vendo ainda isso aí. Porque de lá a gente faz na creche. A gente faz uma cesta. Direto pra baia de engorda lá. De crescimento. E uma competição pra aquela baia lá. A gente estamos projetando ainda isso aí. Aqui como já mostrei lá. Cesta baia. É... Vou botar matriz, reprodutor. Tem sete baia dessa. Certo? Outra coisa aí. Bebetou aqui a chupeta. Aqui tá com 80 cm de altura, como já falei. Animais adultos, 80 cm. Pra tá maior o conforto pro animal. Muitando desperdício de água. Certo? O piso. O piso bem acabado aí. Pra não tá... É... Acabando fácil. Tá vindo... Tá vindo estragar com o tempo. E machucar o cárcio do animal também. O piso bem acabado aí. Certo? A porta aqui do sistema de correr. E a chupa aqui o... Essa chapa U aqui. E aqui pra uma portinha de tábua que corre aqui. Já mostrei no meu vídeo antes aí. Tem vídeo explicando. Aqui toda revocadinha. Tá passada o carro já. Pra puxar a energia. A energia aqui já tá perto. E aqui os meninos já estavam fazendo aqui pra fazer o sistema de esgoto. De breve. Não tá mostrando aqui as gaiolas. O piso, né? A galera que acompanha o canal já tá vendo essa questão. Já tá mostrando sempre isso aí. Aqui fez esse corredor aqui. A meia curva pra entrar com a ração. Pra ficar melhor aqui. Isso aí. O projeto nosso tá crescendo. Tá investindo mais. Buscar melhorias, né? Pensar em dificuldade não. Pensar... Tudo vai dar certo aí. É isso aí. Aí o sistema vai ser esse. Aqui vai vir a parede aqui. Aqui assim. Pra os animais saírem aqui nessa porta aqui. Que engole. Aqui na fazenda tem um corredor. Com a emenda daquilo lá. E sairá pra... Pro embarcador. Ou pra balança. Certo? Aí como eu já mostrei aí. Vai ser assim. Aqui vai ser uma cobertinha aqui. Vou fazer... Bem... Duas águas a coberta. Fazer uma cobertinha de duas águas. E ficar mais... Bem alta. Ficar fresca pros animais. Tá bom isso aqui. Aí galera. Os cálculos aqui é pra 40 animais. Na engorda. Então é isso aí pessoal. Ainda um vídeo pra galera aí. Mostrando qual é o plano nosso aí. Os projetos. É... Pensando sempre a evoluir. Pra melhor. É... Mostrando a chegada das marran. Agora mostrando aí. Como é que é o projeto nosso aí. De investimento. Certo? Isso aí galera. Se inscreve no canal aí. Sempre vem assunto aí. Que agrada a galera aí. Pra tá... Mostrando o dia a dia da granja. Genética nossa. E também dica de manejo. Certo? E isso é pra evoluir. Como eu mostrei a chegada das marran. Mostrar essa marran. Olha aí como que estão aí. BP 400 milímetros. Certo? Agora pergunta muito também. Da onde que eu sou. Fico no oeste galera. Da Bahia. Cidade por nome Carianha. Certo? Quem tem três dias de cria animais aí. Pode entrar em contato com nós aí. Que nós agiliza aí. Ajuda aí. Beleza? Vamos juntos aí. Valeu. Valeu galera.